Bolsonaro resolveu nos dar um presente de Natal. Através de quem? Ah, do Papai Noel dele, Paulo Guedes. Paulo Guedes, de uma penada, resolveu acabar com 25 anos de uma política que sempre deu certo. Qual? Aumento real no salário mínimo. O que significa aumento real no salário mínimo? Significa não aumentar só o tanto da inflação que comeu o salário, mas aumentar também um pouquinho a mais relativo ao crescimento do país. Se o país cresce um pouquinho, tem que haver uma divisão desse crescimento para o salário real, para que a gente possa manter um nível de consumo e de atividade econômica mínima. Estacionou o salário mínimo só na correção da inflação? É inviável para qualquer país na condição do Brasil. Então, durante 25 anos foi feita esta política corretiva. Agora, acabou. Mas o pior, o presente de Natal é o seguinte, acabou porque não existe outra via. Não existe outra via. Mas quem que disse para esses energúminos que não existe outra via? Quando você aumenta salário e você cria desemprego, esta situação não é a regra. Ela é um caso e ela não necessariamente é todo o caso. Há inúmeros efeitos que podem ocorrer quando você aumenta salário e é por isso que há, junto com o aumento de salário, uma mínima administração para que não ocorra o desemprego, um mínimo aquecimento, um mínimo de demanda criada em cima da indústria. Uma indução de demanda. Isso é governar, isso é fazer o planejamento, mas eles não. Governar para eles é não planejar e tocar com a barriga essa situação de empobrecimento dos trabalhadores, ou seja, o nosso empobrecimento. Eles vão inviabilizar o país. Esse é o presente de Natal do Bolsonaro. E ele achou que nós íamos ficar com esse presente. Ele achou que nós estamos cansados, nós não estamos conseguindo reagir porque estamos cansados de tanta mobilização. Só que o Papai Noel, ele é um bicho engraçado. Ele não deixa ninguém sem presente. É mentira que há gente que não recebe presente do Papai Noel. Recebe! O próprio Bolsonaro também recebeu um presente de Natal. O que ele recebeu? O Papai Noel veio com aquelas renas e pôs um pacotinho na frente da casa dele chamado Rachadinha do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. E, de repente, as renas do Papai Noel foram entrando pela casa do Flavinho, foram entrando nos escritórios e estão agora investigando de novo a rachadinha. A rachadinha, a corrupção, a malandragem dos filhinhos do Bozo. Isso é presente de Natal. Por quê? Porque hoje é dia... Que dia que é hoje? Vamos ver. É dia 19, 20, 21, 22, 23 e 24. A noite de Natal, ele recebeu cinco dias. Então, é presente de Natal que ele recebeu também. Vai ter que passar o Natal. Intenção nervosa total. Vai ter que passar o Natal tentando desesperadamente contactar o Moro, para o Moro segurar a polícia. Vai passar o Natal na desgraça que é a vida dele junto com a esposa dele e junto com os filhos dele. A desgraça de não poder curtir nada. A desgraça de ser o presidente e não conseguir presidir. De ser o presidente que tem os filhos aí investigados por corrupção. E este presente de Natal, eu estou para dizer para você que neste presente de Natal, Papai Noel realmente honrou a cor do seu uniforme vermelho. Daqui a pouco eu volto.